Onde, 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 onde as novinhas rebolam Onde, 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 onde as novinhas rebolam E desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Aqui é o bairro do cobi, caralho É o caldeirão, coquinha, é o caldeirão Coquinha, é o caldeirão Onde as novinhas rebolam E desce até o chão Coquinha, é o caldeirão Coquinha, é o caldeirão Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Ela é feita e remita a cabeça A cabeça da piroca Ela é feita e remita a cabeça A cabeça da piroca A cabeça da piroca Ai, 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 ai A cabeça da piroca Pupim, é o caos geral Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Pupim, é o caos geral Onde, onde, onde as novinhas rebolam e descem até o chão Onde as novinhas rebolam, onde, 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 onde as novinhas rebolam e descem até o chão Descem, 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 descem até o chão Aqui é meu barulho do Cobi Pupim, é o caos geral Pupim, é o caos geral Pupim, é o caos geral Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Pupim, é o caos geral Pupim, é o caos geral Pupim, é o caos geral Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Ela é sem terimento a cabeça, a cabeça da piroca Ela é sem terimento a cabeça, a cabeça da piroca É o caos geral, onde as novinhas redolam e descem até o chão É o caos geral, onde as novinhas redolam e descem até o chão É o caos geral, onde as novinhas redolam e descem até o chão